O DJ Toto, a DJ Toto, a DJ Toto Diretamente é, restante Love Pack É o WG Explod Funk, tá bom? Hoje a noite tá linda, de Juliette na cara Os coiotes imbicaram na avenida Passamos de duas bacs, nem dá nem pra vir no pano Que os madraque da quebrada só anda madraqueando Sete o peso do robô E as correntes chave providência O balanque tá acionado, é só vapor E as mina que tava seca, já molhei Quer imaginar o mesmo? Manda água que os menor tá com veneno E vamos passar na dega pra chapar o corpo Nós é feliz com o que tem, não reclama do que é E nem fica pousado na vida Hoje tá bem mais fácil As menina querem ter caso, mas no tempo da tribeira Não encontrei elas por lá Se vir na reta, amasso, jogo na cara bagaço Só pra matar a vontade que um dia me fez passar Ah não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa é feio E dois escapiates sanas que não resistem Perdi a postura ao ver os maloca com o troco As que tiram, tiram a calcinha Quando nós passa na pista no toque da nave Estorpedando os bobos E no sufoco, sem ter no bolso Olhei aqui na foto das antigas Cê nem tava lá Me lembro bem, quem me apoiou Na caminhada, no começo Pra hoje nós alcançar Nos tirou, ficou de cara Quando viu nós na melhora Com progresso pra quem vê lá de onde eu vim Hoje as compras é no Arnária Carburando aquele de chefe De quebra tomando gin Sei que se amarra na picada Maloqueiro em seu sonho É ter um dos nossos Mas se rende, se joga e chora Viu que hoje na pista Nós tá um bom negócio Chora não Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino eu tuxei As preta brilhando eu me brindei Contra a inveja, os coisa é feio É que eu saquei da mãe de todas e saí no jet Vou no pião de mili do que mostra o mó breque E a tal da BMW corta a zona leste Chama atenção dos invejosos e das paniquetes Então vem que é casa de laureta Se envolve, vamos no resgate das solteiras For love, pra destacar Juliette Armação de titânio Menor boquê tá sem camisa e o texto balançando Pra agradar o paladar dos mandrake Manda descer com o bão de gin e Johnny Walker Derrubando vários corpos na house Mas não vi nenhuma na minha pior fase De cantoneira a domingueira Chega o salve das tranqueiras Ligo o lemos pra vim chavear de roneteira Ela chora, eu sei por onde, mas não vou citar E no refrão, Natan ZK Chora não, que os menor boquê tá pronto Saindo de fino e tuxei As preta brilhando, eu me blindei Contra a maldade, os coisa é feio Que os menor boquê tá pronto Saindo de fino, eu tuxei As preta brilhando, eu me blindei Contra a inveja, os coisa é feio Diretamente Esplugue, esplugue, esplugue Esplugue, esplugue Esplugue, 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 esplugue Esplugue, esplugue, esplugue